o alô minha galera aqui quem fala é o cantor bom então volta volta se volta ou não volta sem carinho e sem medo eu não consigo mais ficar agora olha aqui as gatas da academia aqui olha aí olha aí dá para dizer assim não eu não vou mais para academia olha aí que mulheres bonitas aqui ó por isso que eu levanto de 6 horas da manhã 6 e meia estou aqui e elas estão mandando vai ficar cada vez mais bonita dá um tchauzinho aí para o meu cu tchau tchau beijo tchau fui